Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo bem com vocês Nesse vídeo vou estar mostrando como está excluindo aquela opção de atalho de groups da tela do seu celular Aqui no canal já tem um vídeo falando como está criando um atalho de groups para a tela do seu celular E hoje eu vou estar mostrando como vocês podem estar removendo aquele ícone de atalho da tela do seu celular Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa seu like e bora para o vídeo Então pessoal, vocês irão pegar aquele ícone de atalho e levar ele até em remover Pronto, a partir desse momento ele já foi removido da sua tela inicial e você não precisa mais fazer nada É um processo bem simples de você estar fazendo e realizando no seu celular Espero ter contribuído com mais essa dica para vocês E até o próximo vídeo aqui no canal família